O diretor do Manchester City, uma das peças importantes do City Football Group, falou sobre o Bahia Day, sobre Rogério Senne, sobre o desenvolvimento do trabalho no Esporte Clube Bahia. A gente vai destacar isso, trazer também a opinião de Thiago Leiva sobre esse último jogo do esquadrão, com uma observação importante feita por ele, e um levantamento sobre os times mais representativos, importantes, com mais torcidas em cada região do país, e o óbvio, mais uma vez, aconteceu. Bahia domina o Nordeste. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do esquadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque, para uma questão que é óbvia, a gente já imaginava, mas que é importante de ser destacada, meus amigos. Olha só, a galera do Noite de Copa, eu trouxe aí uma informação levantada através do registro aí do Geofoot.br, de maior torcida de cada região, contando somente os times regionais, né? E a gente pode ver aí que no Pará o Remo domina, no Centro-Oeste o Goiás domina, no Sul o Grêmio domina, no Sudeste o Corinthians domina e no Nordeste o Bahia domina. Aí o destaque muito bacana, muito legal, inclusive essa imagem ficou bem bonita, ficou bem bacana, parabéns aí à galera do Geofoot.br, a ilustração está bem bonita. Gente, eu vou falar agora sobre o último jogo e também, quer ou não, sobre os próximos, né? No mesmo embalo aqui, o Thiago Laifa é no seu canal do YouTube, no Thiago, trouxe aí informações e também a sua opinião sobre esse jogo contra o Flamengo. Vamos agora falar dos jogos da Copa do Brasil, começando por Flamengo e Bahia. O Greginho falou, ó, já sabia que você ia ver o jogo do Tricolor com mais atenção, então eu consegui ver o jogo no tablet um pouquinho. O que me chamou muito a atenção quando eu olhava lá para a narração do Amazon Prime Video, que eu estava vendo o jogo com o Romulo, o Bahia, só o Bahia com a bola, só o Bahia com a bola, aí eu olhava, o Bahia estava com a bola. Aí eu fui olhar, chegou o momento do primeiro tempo que o Bahia teve 70% de posse de bola. E outro dia eu elogiei aqui na live, falei, o Bahia tem hoje o melhor toque de bola do Brasil. Eu gosto daquele toque de bola que a bola vai rápido, já falei isso para você, de um jogador para o outro. Não é uma posse de bola que você vai, toca a bola devagar a tempo do jogador adversário chegar para te dar pressão. A bola vai rápida, mesmo num gramado ruim, a bola vai rápida. Só que, cara, o Bahia, ele é muito bom de preliminar, mas ele não faz o amor. Ele fica com a bola, ele fica com a bola, ele fica com a bola e não acontece nada. E quando eu falei aqui na live do toque de bola, os torcedores do Bahia que estavam aqui no chat e que vieram depois mandar comentário, falavam isso. Ele falava, Thiago, tudo bem, você tem razão, o toque de bola é lindo. Mas e aí, cara, não acontece mais nada. E eles tinham razão, né, Canedinho? Tem, tiveram razão. Eu acho que foi um jogo em que o Bahia foi melhor, ponto. Mas esbarrou nas suas deficiências para conseguir tirar o Flamengo da zona de conforto, como outros times conseguiram tirar mais recentemente. O Flamengo, assim, venceu o jogo, resultado importantíssimo. O Flamengo talvez não tenha sido, não foi melhor que o Bahia no jogo. Mas se você pegar o recorte dos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo sofreu muito mais em outras ocasiões, levando em consideração aqui que o Flamengo está desmantelado, né? Perdeu mais dois jogadores, inclusive, ali no segundo tempo, o Vela Cruz e o Michael. O Michael só parregado, né? É, o Michael até acho que preocupa um pouco mais muscular. Os dois musculares, o Flamengo já até se manifestou, mas vão fazer exames. Mas é isso, o Bahia falta aquele punch, né? Acho que nas duas áreas, né? Eu estou falando nas duas áreas, que assim, eu sou um crítico de longa data do Marcos Felipe. E acho que a zaga do Bahia ontem permitiu no lance do gol a defesa, a defesa como um todo, né? O Bruno Henrique é muito famoso pela sua estatura e impulsão. Cara, mas ele foi muito alto, ele foi muito alto. Foi muito alto e ele sobe muito alto. Só que não teve nenhum bloqueio. Então, o Bruno Henrique, ele teve tempo para pegar essa impulsão e subir e ganhar na cabeça. Mas foi de propósito, né? Se vocês repararem, a forma, foi o De La Cruz que bateu. O De La Cruz bateu fatiando. Então, ele bateu uma bola que vai subindo devagar, assim, né? Ela vai na diagonal para cima, subindo. Ela não é aquela bola que sobe e desce para alguém pegar com força. Ele bateu já ela subindo, que ela vai um pouco mais fraca. Como se fosse um lançamento mesmo. É ensaiado isso aí. Ele já sabia que o... Ele já mandou para o Bruno Henrique que, meu Deus, o Bruno Henrique subiu demais. E aí, eu achei que o goleiro podia ter pego, hein? Não, é. Com certeza. Dá para pegar. Mas é um lance ensaiado isso aí. Não foi uma coisa sem querer, não. Marcos Felipe é sujeito a chuvas e trovoadas. Eu acho que se o Bahia quiser, obviamente, melhorar o seu elenco, para o ano que vem, uma das áreas, né? É a sua própria área de defesa. E a área de ataque, a gente tem que falar porque aí eu acho que é um pouco do retrato do Bahia na temporada, né? Um time que tem o seu meio campo ali maravilhoso, é isso? O Caio Alexandre ontem jogou bem, mas aí o Everton estava querendo muito, né? O Jean-Lucas aparecendo, o Cauli sempre motorzinho, caindo para a esquerda, caindo para a direita, sem filtrando. Então, o Bahia dá um jeito de conseguir controlar o jogo, de criar até uma chance ou outra. Mas aí, quando precisa do ataque, ou daquele atacante clínico que vai fazer um gol numa bola muito difícil, o XG é baixo, mas o atacante resolve. Ou presença de área mesmo, para ter gente brigando ali, incomodando. O Bahia ontem teve um grande momento no jogo, dois grandes, vai. No fim do primeiro tempo, teve uma sequência de finalizações, que não chegou a levar tanto perigo. E aí, o Matheus Cunha trabalhou logo depois do gol do Flamengo, que saiu com quatro minutos. Uma chapada de esquerda. Aí, até os dez. Primeiro, uma bola linda do Everton por dentro, que ele achou o Jean-Lucas. Aí, acho que faltou um pouquinho de categoria para o Jean-Lucas, em vez de dar uma porrada. Coloca no canto, que o Matheus saiu bem para fechar o ângulo. E depois, um chute colocado do Everton Ribeiro, que não consegue bater forte. Ele não carrega a barrinha toda. Então, ele colocou muito bem no canto. O Matheus Cunha foi lá, se jogou, fez uma linda defesa. E, cara, ficou por aí. Porque depois, um chute fraco do Tassiano, uma cabeçada no fim, por cima. E aí, eu senti falta desse elemento, que nessa janela, o Bahia contratou o Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, o Uruguai. Mas ele é moleque, ainda está custando se adaptar. Talvez ele ainda precise de um ano para se tornar esse jogador que talvez o Bahia espere. Então, nesse momento, o Bahia tem ainda algumas deficiências dentro do seu time titular. Que, comparado a outros, talvez isso faça diferença nessa fase do ano. Que é mata-mata. Que o detalhe conta. Precisa... Mata-mata, a gente cansa de repetir. É decidido nas duas áreas. Precisa ter um goleiro que vai chegar no jogo de volta, vai pegar tudo. E um atacante lá na frente que vai decidir com um gol quando ninguém espera. Então, eu acho que o Bahia tem possibilidade de melhorar nesses dois setores. Mas, dito isso, cara, é confronto aberto. Porque o Bahia é um time que tem um comportamento semelhante, jogando dentro ou fora. O Flamengo está vindo nessa sequência. O jogo de volta é logo depois da data FIFA. O Pedro e o Arrascaeta podem voltar. O Pedro já pode voltar agora contra o Corinthians. Mas, vai saber agora o Michael, o De La Cruz. O Flamengo está toda hora com problema. E, assim, é jogo duro. Se esse jogo se repetir, nesse mesmo jogo com as mesmas chances criadas, o Bahia poderia ter ganhado por 1x0. Tem até mais expected goals, né? Eu estava olhando aqui. Hoje tem estatística boa. O expected goals do Bahia foi 1.42. E o do Flamengo, 0.35. O Flamengo chegou menos. O Flamengo foi um jogo do Tite. Ele que conseguiu, pela escalação até, né? Pulgar e Léo Ortiz juntos no meio do campo. Aliás, meição rosa, hein? Léo Ortiz. Está jogando muito. Está jogando bem. Só não é melhor que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, hoje, eu acho que é unanimidade. Mas o Léo Ortiz, pô, zagueiro. Ele passou anos aí na função lá no Red Bull. E você dá esse passo à frente e jogar lá no meio de tudo. De costas, às vezes, é muito difícil. Então, o que o Léo Ortiz está fazendo, pô, muito interessante de ver, vai valorizar o Léo Ortiz. Ele começa a se transformar num cara mais valioso. Se um dia chegar uma proposta para comprar o Léo Ortiz, ele vai ficar mais caro, tá? Porque hoje ele está fazendo funções ali super difíceis. Então, meição rosa para o Léo Ortiz, que está jogando muito bem. Tá aí, galera. O destaque que eu acho que é pertinente, né? Bahia até chega. O Bahia tem oportunidades. Às vezes, falta a definição mais precisa. Mas é como eu sempre falo aqui, e é um processo, querendo ou não, né? Essa questão da aposta de bola é uma parada que fideliza uns e gera ódio em outros. Mas, no final das contas, o saldo é positivo. O saldo é positivo. Só a gente vê como o Bahia está no Brasileiro, né? E a tendência é que permaneça naquela parte de cima. Quem tem mais posse de bola acaba ficando mais em cima. Acaba sendo quase que uma regra com algumas exceções, né? Na verdade, a única exceção hoje talvez seja o Fortaleza. Porém, em decisões e mata-mata, cara, pesa muito a capacidade de definir a jogada, né? E o Bahia não definiu contra o Flamengo, infelizmente. Outro destaque do nosso plantão de colô de hoje, ó. A galera do futebol baiano transcedida é todo o Manchester City falar sobre Bahia. O Bahia Day trabalha de sene durante o sorteio dos confrontos da primeira edição da Liga dos Campeões em novo formato, com 36 clubes e sem os grupos. O diretor do Manchester City, Tixi Barry Stein, falou sobre o Bahia Day, que foi realizado no último sábado, no pré-jogo do Manchester City. Contou com a presença do cantor Carlinhos Brau, todo em outras atrações, com o objetivo de apresentar aos ingleses um pouco da cultura baiana. Assim como no ano passado, no mesmo dia do Bahia Day, o Manchester City goleou com o hat-trick de Haaland. Dessa vez, dando 4x1 no Ypsom Town, pelo campeonato inglês. Bergenstein destacou a alegria em receber o evento em Manchester e falou sobre o trabalho de Roger Sene, que segundo ele, está sendo maravilhoso. Está aí, aspas, estamos encantados em recebê-los, eles transmitem uma energia enorme, estamos muito contentes com a maneira com que eles estão indo, porque o Rogério Sene está fazendo um trabalho maravilhoso. Aí estão os resultados, foi o que afirmou. Ele também falou sobre o atacante Savinho, principal contratação do Manchester City para a temporada. O jogador brasileiro estava no Girona, como vocês sabem, foi comprado pelo Manchester City. Sim, ele começou muito bem a temporada, tem se adaptado muito bem ao estilo de jogo, é verdade, que vinha também de um sistema de jogo de um grande treinador, que é o Michel. A adaptação tem sido rápida, estamos encantados, ele está jogando e produzindo, é o que desejamos dele, ele está muito contente. E nós, também, está aí o registro da nossa galera do futebol baiano, através da entrevista concedida para a TNT Spons. Bom, gente, é isso, este foi o nosso Plantão Técnico de hoje. Gostou? Deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?